Música Superior Tribunal de Justiça vai definir a quem cabe provar exploração familiar da pequena propriedade rural para fins de empenhorabilidade. A Corte Especial do STJ afetou dois recursos especiais de relatoria da ministra Nancy Andrigue para julgamento pelo rito dos repetitivos. Cadastrada como tema 1234, o colegiado vai definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua empenhorabilidade. A ministra Nancy Andrigue destacou que foram localizados 16 acórdãos e 681 decisões monocráticas sobre a mesma questão. A relatora comentou que, como a controvérsia é comum às turmas que integram a primeira e a segunda sessão do STJ, é conveniente que o julgamento ocorra no âmbito da Corte Especial, a fim de garantir maior participação no debate. O colegiado determinou ainda a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que tratem da questão controvertida nos tribunais de justiça, tribunais regionais federais e no STJ. Música Música